Agora com o Ricardo lá, não é pra cima, mano. Ei, como é que eu vou falar aqui, Zanion? Não sei. Você já tá filmando? Já. Tá, rapaz. Eu não entendo nada nessa não. Tá. Hello. Esse dispositivo mostra o valor errado. É 6 e 6.8. Para fixar esse problema, nós temos que turn off o dispositivo e press NVA Funcion botão em Rode e turn on e menu configuração. Agora, nós temos que ver esses parametros. Sphere Diameter e esse parametro nós temos que aumentar. Mas para fazer isso nós temos que pressa Funcion e como exemplo Increase Value 30.0.05 e press Envia e choose Save Chance e press Funcion e press Funcion é ok. Nós temos que ver um novo valor 6.99 é ok. 6. e 8. 9. 10. DIABITER.CX Está ok?